Olá meu povo lindo, eu sou o Aderson Prades fazendo mais um vídeo pra vocês e hoje o que me traz aqui é a questão dessas prisões, né? Nós já tivemos a prisão do ex-presidente Lula e agora tivemos recentemente também a prisão do Michel Temer. Isso nos envergonha de veras, né? Porque eu com 50 anos nunca tinha visto um ex-presidente ser preso e se fizer aí uma investigação a fundo vai se prender muito mais esse ex-presidente nesse país. Isso é uma vergonha para o nosso país e não obstante disso, a qualquer momento, né? Ou em qualquer dia desses aí que se aproximam, quem pode ser preso também pode ser a Dilma Rousseff, né? Que eu acredito que depois das investigações aí da Lava Jato, provavelmente a Dilma Rousseff, ela vai ter também a sua prisão decretada, né? Então, nós esperamos que se ela realmente tiver culpa, tiver culpa no cartório, tem que ser presa mesmo, mesmo para moralizar esse país, mostrar que o povo brasileiro não é mais aquele povo bobinho, né? Que ficava ali só confiando nas notícias do Jornal Nacional, né? Porque o Jornal Nacional era referência no nosso país como noticiário. Então, nós não temos mais aí essa fragilidade, né? De sermos enganados, né? Pela essa mídia fake, muitas vezes trazendo aí notícias fake, se retratando porque falou uma coisa e não era aquilo. E então nós temos aí hoje as redes sociais, as redes sociais, que inclusive, Inclusive, inclusive eu estava vendo um vídeo do Sandro, acho que é Sandro, se eu não me engano, é um canal que tem aqui no YouTube, ele falando que provavelmente todos os youtubers que são da direita serão perseguidos, até mesmo tendo aí os seus nomes expostos, né? E serão perseguidos, né? E impedidos de fazer o seu trabalho defendendo a posição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas, essa questão aí da prisão, essa última questão que eu mencionei, que a Dilma Rousseff pode ser presa, se a Dilma Rousseff for presa, escrevam aí de caneta para que não apague. Eu acredito que se a Dilma Rousseff for presa, ela vai pedir a delação premiada e vai chutar o pau da barraca, inclusive vai aumentar os anos de prisão do Luiz Inácio Lula da Silva. Porque eu acho que ela não vai aguentar a pressão, não vai aguentar a pressão de ficar presa, vai pedir a delação premiada e vai chutar o pau da barraca. Escrevam o que eu estou falando. E é isso que eu espero que ela faça, né? Não só eu, mas como muitos brasileiros que votaram aí na esperança para um novo Brasil. Eu sou Aderson Prats. Se você gostou do vídeo e gosta do nosso canal, deixe seu like, se não é inscrito, inscreva-se aqui para que continuemos com os nossos vídeos todos os dias aqui para você, para que você possa ficar melhor informado. Eu sempre prometo que não vou falar de política, mas acabo falando porque do jeito que está não pode continuar e não podemos ficar calados. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!